Buxa do eixo traseiro do Honda HR-V 2017, olha isso A bucha está soltando o pedaço literalmente A do outro lado também, o pedaço que tem aqui já caiu Olha isso Olha o tanto que está rompido aqui Impressionante, né, senhoras e senhores? Olha aqui Soltando, caindo os pedaços Buxa do eixo traseiro Honda HR-V Vamos fazer a troca desse componente do Honda 2017 Vou acompanhar todo esse serviço à mão de obra aí Após a vinheta Senhores e senhores, saudações! O que você fala, Leão Netão? Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetes Classe A, seu canal preferido, seu canal número 1 Leão Netão, mas e isso aí na camionete? É uma SUV É uma SUV O SUV é a prima da camionete, não é? HR-V da Honda, excelente veículo Excelente veículo Aguentou o batidão do Xingu Nos dois anos no Xingu Esse cliente aqui comprou essa camionete por indicação minha Certo? Ele tinha uma pageira esporte preta Quase que levou ele a falência Tocou o motor duas vezes E aí ele falou O que eu compro esse carro alto? Eu falei, uma Honda HR-V Uma Honda HR-V Comprou, está feliz da vida Ele deve ter uns 2, 3 anos com ela já E agora veio fazer o serviço aqui Puxa do eixo traseiro Como vocês viram na introdução do vídeo Já estava lá na sala de justiça Pela marca da edição do vídeo Vocês vão ver o eixo ainda no carro agora Legal, né? Vamos lá conferir Essa viatura japonesa? Certamente que sim Tá aí ele Mister 4x4 Garrado na orelha Ô, ô, milionário Eu estava falando aqui, pessoal O Silvio, né? Aquela pageira dele Trocou o motor duas vezes Problema de câmbio De tração De ingressão eletrônica De turbina De radiador O que mais? A rarromou de válvula marrom Válvula marrom Sensor do ABS Sabe aquele sensor do ABS Que eu conto a história pra vocês De 8 mil reais? Foi na camionete dele Que era pra ser pedido E acabou fazendo um negócio Então o que acontece, gente? Vocês precisam entender Que o motor 4x56 O W97 pode falar Que ele andou Um milhão de quilômetros Com o motor 4x56 A gente não trabalha com a exceção Tudo na vida Você tem que trabalhar com a regra Como é que é a regra? Porque até Uma norma administrativa Que assim Não administra pela exceção Você administra pela regra O que que acontece sempre? Entendeu? O que que acontece sempre? É isso que você tem que ver Então 4x56 Na minha opinião É dos piores motores Que eu já vi Na história da humanidade Dos piores Eu acho que esses motores Três cilindros aí Com corredentada Banhada a óleo Vai caminhar também Nessa Nessa Precariedade Em relação à qualidade Desses motores Aqui não, Sérgio Aqui é um Honda HR-V Certo? Esse veículo aqui Como eu disse Ele passou um bom tempo Ali no Xingu No Araguaia Certo? Passou um bom tempo E aguentou E aguentou lá Fez a temporada E voltou pra cá Aí estava aqui Alguns dias Trocamos os amortecedores Caiaba Tocamos nele Olha lá Aí pedimos as buchas Do Do E os traseiros Olha elas aí Pedimos as buchas Do eixo traseiro E Vamos trocar agora Certo? Então, senhoras e senhores Veículos que eu digo Pra vocês Compre E fique Tranquilo É esse aqui É esse aqui Esse aqui é um deles Honda HR-V Se fosse pra mim Comprar um SUV Pra mim Esses famosos Entre aspas De pinhos aqui Que inventaram Esse aqui seria O forte candidato Não, seria o único candidato Eu ia buscar Um desse pra mim Se eu quisesse comprar Um veículo como esse E desse forte aqui Seria esse veículo aqui Ó Quatro amortecedores Como eu falei Caiaba Excelente construção Bom desempenho Boa Boa economia A Honda Né? Civic e outros carros Tem esse problema De suspensão traseira Não é mesmo? Netão Então a gente vai Trocar essas buchas E como é que vocês trocam Netão? A gente vai fazer o seguinte A gente vai tirar o eixo fora Pra dar uma lavada nele Dar um talento do eixo E vamos Sacar essas buchas fora Netão tem uma ferramenta Que troca essa bucha De um lugar Pois é gente Eu sou Da seguinte maneira Eu Tenho que comprar a ferramenta Mas ela tem que se pagar Eu não compro ferramenta Para usar uma vez na vida Certo? Eu não compro ferramenta Para usar uma vez na vida Ah um carro apareceu Comprado Não Não compro Se não deve fazer o serviço Sem ferramenta Aí eu não faço Nem pego serviço Porque você tem que fazer A conta do retorno Certo? Na minha opinião Equipamento Na empresa Equipamento Tem a conta do retorno Então você tem que ver Vai retornar quando? Quando que retorna O dinheiro daquele investimento Porque cada ferramenta É um investimento Se você não fizer a conta do retorno Você toma um susto Você toma um susto Dá um pouco Você está pagando Boleto de ferramenta E não está vendo o dinheiro Até uma hora A ferramenta dura para sempre Netão Mas a conta não A conta tem hora Tem dia de pagar Você não paga a conta para sempre Você não tem assim Ah vou pagar o dia Que eu puder essa conta não Chegou o dia Você tem que vencer Pagar Venceu Pagou Aquele que sempre vence Que são os boletos Então é o seguinte Senhoras e senhores Vocês viram na introdução do vídeo Esse eixo arrancado já E daqui a pouco A gente vai lá conferir Na sala de justiça Mão de obra de trocar Essas buchas Show de bola né? Nasceu e é menino Olha lá Senhoras e senhores O eixo Traseiro do Ronda Agora a gente consegue ver Certinho Olha só Caramba Rapaz Olha aqui Estamos dando aquele Confere na peça Aqui O diâmetro é o mesmo? Mas isso é Que é mais fino Ah não Aí não Mas pela minha voz Você pode ver Que eu estou um pouco fático Dá uma olhada Na bucha Na bucha A gente pediu Primeira linha Japonesa Tal Linha original E a bucha é menor Pedindo pela aplicação Pedindo pela aplicação Pelo número da peça Tudo A bucha Não sei por que É menor É menor É menor no comprimento É menor no diâmetro É menor em tudo E agora o eixo Está arrancado A bucha A bucha está ruim O eixo está arrancado O cliente já deixou aqui A gente fez algum pedido de peça Da maneira que Manda o protocolo E olha aí A bucha soltando o pedaço E ela é diferente Infelizmente Senhores E quando acontece isso Carro difícil peça Você pede errado Já está desmontado E agora Põe de volta o eixo Para pedir a nova O que é que faz Essa E a peça Quem pediu foi nós O cliente pegou com a nossa mão Então todo esse ônus De providenciar A peça correta Tudo isso É com a gente agora Entenderam? Eu digo Eu Se eu tiver Uma oficina de confiança E eu não fosse mecânico Eu levaria o carro lá E deixaria pro cara Fazer o serviço Mas toda a vida Fadão se vira aí É muito melhor O cliente deixou o carro Que foi pra casa Tá lá Tomando tereré Esperando o carro ficar pronto Ele só vai descobrir Esses percalços do caminho Quando ele assistir o vídeo Mas é isso aí Senhores Esses são ossos do ofício Quando você Fornece a peça Não tem problema É assim mesmo Não vamos se estressar agora não Vamos resolver o problema O milagre da multiplicação de peças Tinha um eixo de ronda Agora temos dois Só que não Senhoras e senhores Vocês acreditam Que a bucha específica Pra esse modelo aí Não tem Aftermarket dela Não existe peça de reposição Essa bucha que a gente comprou Pela aplicação O número do chassi Tudo Não serve ali É do Honda É do City É de outros veículos Certo? E não funciona Essa grandona Não fornece original Não tem no pessoal Que fabrica a bucha Não tem As marcas Conceituadas de bucha Não tem E a ronda Quando estraga Essas buchas Como vocês viram Tem que trocar o eixo completo Um eixo novo Desse aqui Na ronda Aqui em Sinop R$ 7.500 Mais ou menos R$ 7.500 A gente conseguiu Esse aqui semi novo De carro de leilão Como eu já expliquei pra vocês E vamos colocar Esse semi novo Então no lugar Porque não tem Bucha pra vender Não tem Você Não tem bucha Pra vender Ô ronda Ô ronda Não valeu não Hein ronda Não foi legal Isso aí não Hein Uma bucha Pra vender Não teve Aí o que acontece Todas as tentativas Que a gente fez De comprar essa bucha Só vinha Aquele tamanho ali A gente pegou Na rua Puscou Pra ver Se tinha uma Não Todas eram Aquele tamanho Menor Essa grande Só o eixo Completo Aí eu falei Nossa que coisa absurda Uma bucha Não tem Vamos fornecer Uma bucha O que que tá acontecendo Aí gente Como a gente ficou No mato sem cachorro Como diz o ditado O que que eu fiz Temos dois canais Do Brasil aqui Dois excelentes canais O canal McFar E o canal Garagem 86 Do Daniel E do Camilo Respectivamente Pai e filho Trabalham lá no 86 E aí ligamos pra eles Falou Aqui no PDA Tamo com um carro Assim assado E ambos os canais Tanto o Daniel Do McFar Quanto o Camilo Falou assim Cara A gente nunca trocou Essa bucha aqui O Mato Grosso é diferenciado Né gente Essa bucha Dos canais Que mexem com Honda Que são Garratos Na orelha da Honda Que teoricamente Era pra ver Esse tipo de coisa Nunca trocaram Essa bucha Desse veículo aí Desse modelo Enfim Essa bucha Nunca trocaram Tem aquela menor Essa grande Eu não consegui Resumindo A gente conseguiu Um eixo completo Seminouro Vamos colocar Inclusive o seu Camilo Lá da Garagem 86 Foi muito prestativo Mandou pra gente Um áudio Inclusive ajudando Dando dicas Falando uma marca de bucha Nota 10 Ficaram mandar um abraço Especial aqui Daniel McFarney Camilo da Garagem 86 Cara Muito obrigado É isso aí União faz a força E já que a gente Fugiu um pouco Da nossa Nosso conhecimento Ligamos pros caras Da ronda aí E falaram isso Não troca Inclusive Tem até um áudio Do seu Camilo aqui Um áudio Do seu Camilo Mandou pro Diogão Dando a orientação Pra ele Escuta o áudio aí Faz o que? Escuta o áudio aí Eu não tive ainda Que trocar essa bucha De nenhuma aqui Entendeu? Então não sei te dizer Um lugar assim Pra encontrar mais certo Mas procurando No Mercado Livre aí Tem alguns bons Vendedores também Tem os picaretas Mas tem alguns Bons vendedores Vê se você não consegue Achar da Essa bucha Na RFlex Que é a reforçada Bucha Aí você colocaria lá RFlex Vai entrar RFlex Indústria É Você entra lá Joga o ano Modelo do carro Aí vai sair Tudo que tem disponível Pra esse carro Tá ok? Show de bola, né? Então Camilo Brigadão, cara E aí pra vocês verem Como que o Mato Grosso É diferente Até a bucha Que teoricamente Não era pra estourar, né? Por que que a Honda Não fornece essa bucha? Né? A explicação Que ela era pra Boris Burns Durar eternamente Porque o Boris Burns Esse carro Tem peça que dura a vida toda Pro Boris E, cara Mato Grosso É diferenciado A bucha Que era pra durar Toda a vida Trocou Foi trocado Aqui No nosso Aqui no Mato Grosso Então a gente vai fazer o que agora? Vamos transplantar As peças Disco Sensor de ABS Cubo 100 mil quilômetros Estourou Essa bucha Essa bucha Do eixo É verdade Picapeiros Do BDA Netão Mudou de novo O nome Pois é Estão usando Terroristas Chamam de combatente E pra estão imitando a gente Esse povo Dessa mídia nojenta Seu hoje Não é garagem 86 É garagem 85 O nome do canal Do Camilo É garagem 85 Amilde O que você veio aqui Me derrubar com esse rodo aí O que você veio me derrubar com esse rodo aí Não Ô Professor Camilo Desculpa aí É garagem 85 Não é 86 Não 86 Onde eu tiro 86 Vai lá Garage 85 Show de bola Pessoal agarrado na orelha do rodo aí Tamo junto Montagem do eixo traseiro No protocolo águia Olha isso aqui Senhoras e senhores Olha isso aí Lava todas as peças de suspensão Pra montar Lava os batentes Lava a mola Certo Limpa o parafuso Coloca o eixo Lubrifica o buraco Dos parafusos Olha essa pinça Como é que tá Tá vendo essa pinça Daqui a pouco Vocês vão ver Como é que ela volta Pro veículo Aqui o cubo Também lavadinho Limpinha Isso aqui tudo Pessoal do carro Tá Isso aqui tudo Pessoal do carro Que a gente tirou do veículo Deu aquele Lavou Pintou Então tá lento Olha o eixo traseiro Aqui Semi novo Não se esqueça Não é novo É semi novo Certo A bucha tá perfeita Olha lá A bucha tá perfeita Então dessa maneira Aqui ó Mola lavada Batente Olha aí Certo Certo Senhoras e senhores Então Este HR-V Desta série Aqui Não é 4x4 Também Nem se acha Não tem nem HR-V 4x4 Né Ô rondistas do canal Confirma pra nós Se vocês estiverem Ouvindo este vídeo Certo Um HR-V 2017 Que a bucha Não tem Essa bucha Desse modelo Infelizmente Show de bola Eixo traseiro Instalado Senhoras e senhores Olha aí Olha só A pinça de freio Agora O cliente Chegar em casa Se ele for Claro que eu vou mandar Esse vídeo Pra ele assistir Né Mas se ele chegasse Em casa E fosse Entrar debaixo Do carro Pra ver O que foi feito Ele ia bater O olho E veria O eixo novo No carro dele Olha isso Ô Ronda Trocar um eixo Carro de bucha Ô Ronda Deu uma francesada Agora em Ronda Hã? Não é não Francesada Eu nem sei Que carro Que é Olha só isso Olha lá Parafuso limpo Lubrificado Ô Vamos Trocar um eixo Traseiro Desse aqui E o eixo traseiro Sem bucha Não vale nada Esse eixo do carro É guarda esse eixo Pra alguém Não Sem a bucha Não presta O problema do eixo É a bucha Olha lá Tô de bola Então é isso aí Vêículo finalizado Vou confirmar ali Com um pequeno samurai Que ele tá agarrado Na orelha do balanceamento Ali ó Então vamos falar a verdade A Hilux nasceu Pra ser cinza Não nasceu Olha isso 2010 Único dono Foi vendido agora Ele tá tirando um barulho Pra vender ela Pegou tabela Fib nela Senhoras e senhores Ele falou Que as que Ele é dono Esse cara Dessa Hilux cinza Ele é experiente Dono experiente De Hilux Sempre em Hilux Ele falou Que a 10 E a 15 São as melhores Ele falou pra mim Eu só fiquei Ouvindo ele falar O dono de Hilux Falou isso pra mim Aí Pequeno samurai Tá pronto Como é que tá Acho que Vai ter que alinhar Alinhar Não Beleza Muito bem Senhoras e senhores Finalizando a troca Do eixo Deste Honda HR-V Vamos conferir O alimento Traseiro E também O dianteiro Todas as vezes Que você Vai conferir O alinhamento Das quatro rodas Você começa Na traseira Um eixo rígido Como esse Não tem alinhamento Mas vamos conferir Pra ver se tá Nas medidas de fábrica Beleza Então senhoras e senhores É isso Rondão aqui Nota 10 Excelente marca Excelente veículo Seria um carro Que eu compraria Pra mim Uma ronda desse aqui Sem sombra de dúvida Beleza Então estamos Está pronto A troca Deixa eu mostrar Como é que ficou Lá embaixo Vamos mostrar lá embaixo Como é que ficou Depois do serviço pronto Nesse momento Da tarde Aqui Tem aquela luminosidade Que vem de lá Olha aí Olha lá Eixo traseiro Tudo lubrificado Montado Protocolizado Repetindo É um eixo Semi novo Então portanto Mas o que a gente mexeu Foi devidamente lavado Será que o Zé Frisinho Vai falar Quem falar isso Vai ter que pagar A lavagem do carro Quem falar isso Você vai pagar O PIX Eu chamo o cliente Vai pagar A prensa Lavagem do carro Beleza Seus senhores Nota 10 E desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De carro e caminhonetes Classe A Reforçando Um abraço Pessoal da Garage 85 Camilo Filho dele Pessoal da McFire Atenderam a gente Trocamos ideia Falaram que nunca Viram essa puxa ruim Será que essa puxa É feita para durar A vida toda Mas aqui no Mato Grosso É que você testa Realmente A durabilidade das peças Vai saber Vai saber Mas de qualquer maneira Daí o serviço Feito agora Show de bola Então Se por acaso Tem problema Nesse eixo Confirma Porque essa puxona maior A menor tem Tem uma aqui Se alguém quiser Só liga aí Agora aquela maior zona Ali Aí não tem Não tem Só o eixo completo 7.500 reais Beleza Tá certo Tá certo Aô Beleza Confirmou Meu pequeno samurai Tá confirmando Aqui o alimentarzinho Beleza Seus filhos Sensacional né Já deu like Nesse vídeo Tem que dar like Tem que dar like Um abraço aí pessoal Garage 86 Garage 85 85 Pelo amor de Deus E McFire H Auto mecânica A 4x4 Respeito por você Respeito por sua TV Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço So